Bic do Bic De bigode fininho, de pente alongado Se estou e é revu, com a malvada do lado Eu já tô fazendo planos, querendo até casar Mas ela é bandida e não vai se apaixonar Eu só faço amor, e eu não sei amar É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadona É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadona Vem com o Deton na paredão 73991405029 De bigode fininho, de pente alongado Se estou e é revu, com a malvada do lado Eu já tô fazendo planos, querendo até casar Mas ela é bandida e não vai se apaixonar Eu só faço amor, e eu não sei amar É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadona Vem com o Deton na paredão 73991405029 Vem novinha safadona Tu gosta de botadão Vou te pegar de jeito Tu vai sentir a pressão É só, pressão, pressão Bota, bota, bota Bota a base Bota, bota com agressividade Faz tudo que eu mandar Bota com agressividade Faz tudo que eu mandar Seu chamado vem me empurrar Eu vou Seu chamado vem me empurrar Seu chamado vem me empurrar E pode, pode me empurrar Em vez de me beber Em vez de me beber Quero empurrar Pique de abit Repertório novo do Neto na paredão Vem novinha safadona, tu gosta de botadão Vou te pegar de jeito, tu vai sentir a pressão Pressão, pressão, pressão Bota, bota, bota Bota a base Bota, bota com agressividade, faz tudo que eu mandar Bota com agressividade, faz tudo que eu mandar Seu chamado vem me empurrar Seu chamado vem me empurrar Pode, pode me empurrar Pode, pode, me empurrar Seu chamado vem me empurrar Eu vou Pode, pode, me empurrar Pode, pode, me empurrar Em vez de me beber Deja me beber Em empurrar Repertório novo do Letó na paredão Pique, pique da pique Viagem na hora Repertório novo do Letó na paredão Assinei o T-Dagode, deu certo Sem problema, em menu de 3 minutos Marquei logo os esquemas Segui ela no Insta, ela me chamou no Zap Sexta-feira malvada, deu match Aí já sabe Deu match, deu match, deu match, deu match Deu match, deu match Deu match, deu match, deu match Deu match, deu match, deu match Assinei o T-Dagode, deu certo Deu match, deu match Deu match, deu match Deu match, deu match Deu match Pique, pique da pique Assinei o T-Dagode, deu certo Assinei o T-Dagode, deu certo Deu match, deu match Beumet, 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 Beumet O Moral de Nobre Beumet, 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 Beumet Vem, vem, nova dona no modo proibidão Joga, joga em cima um dão que os criada quebrada da macetadão De macetada que ela gosta bem forte na sua raba Oh, ganha macetada, oh, ganha macetada, oh, ganha macetada na checa de sada nada Oh, toma macetada, oh, toma macetada, oh, toma macetada na checa de sada nada Oh, ganha macetada, oh, ganha macetada, oh, ganha macetada na checa de sada nada Toma a macetada, toma a macetada Toma a macetada, lá checa da Arroba, Tiaguinho Playboy Beton na paredão Vem, vem, nova dona no modo proibidão Joga, joga em cima um dom que os criada quebrada da macetada Dove uma macetada que ela gosta bem forte na sua raba Oh, ganha uma citada, oh, ganha uma citada Oh, ganha uma citada, na checa de sabor nada Toma a macetada, oh, toma a macetada Toma a macetada, lá checa de sabor nada Oh, banha macetada, oh, banha macetada Oh, banha macetada, na tchê cabeçada Toma macetada, oh, toma macetada Henrique Divulgações, humor é todo de mal Arroba, que aqui é um playboy Beto na paredão Princesa, eu fico louco quando tu sente maceta O seu melzinho, lambuzou meu bigodinho Tu acertada, conquistou o ladrãozinho Tu acertada, conquistou o ladrãozinho Unido, 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 unido Hoje o bandido escolhe o futebol E me bota, bota, fode, fode gostoso Toma E me bota, bota, fode, fode gostoso Toma E me bota, bota, fode, fode gostoso Toma E me bota, bota, fode, fode gostoso Manda bala, bebê Vem com o detão na paredão Princesa, eu fico louco quando tu sente maceta O seu melzinho lambuzou meu bigodinho Tu acertada conquistou o ladrãozinho Tu acertada conquistou o ladrãozinho Unido, unité, unido, unité Hoje o bandido escolhido foi E me bota, bota, fode, fode, gostoso Toma E me bota, bota, fode e fode, gostoso E me bota, bota, fode, fode, gostoso Manda bala, bebê Vem com o detôr na parinão E aí, lovinha Repertório novo do Neto na paredão Dia de putaria, vem você e sua amiguinha Toda ofegante, marquinha, bronzeadinha Festa de favela, som de paredão Toda ofegante, viajando no ladrão Sinto firme, bem gostoso Desço, desço, no macete Vai ladrão, bota com força Que eu passo, sai e lento Sinto firme, bem gostoso Desço, desço no macete Vai ladrão, bota com força Que eu passo, sai e lento Sinto firme, toma Sinto firme, toma Sinto firme, toma Sinto firme, toma Sendo firme, bem gostoso, pensa, pensa no macete Baila a tromba, tá com coço, que eu passo, sai leite Repertório novo do Detona Paredão Arroba, cheguei um playboy Pique, 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 pique o beat Henrique, divulga só isso Dia de putaria, vem você e sua amiguinha Toda ofegante, marquinha bronzeadinha Festa de favela, som de paredão Toda ofegante, viajando no ladrão Sendo firme, bem gostoso, desço, desço, toma seite Baila a tromba, tá com coço, aqui eu passo, sai leite Sendo firme, bem gostoso, desço, desço no macete Baila a tromba, tá com coço, aqui eu passo, sai leite Sendo firme, toma Sendo firme, toma Sendo firme, Henrique, divulga só isso Sendo firme, moral de pau, desço, desço, desço no macete Baila a tromba, tá com coço, aqui eu passo, sai leite Arroba, cheguei um playboy Mete bala, te amo, cheiroza, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Amo a porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete, mete bala, te amo, cheiroza, te amo, mete bala, te amo, cheiroza, te amo, te amo, mete bala, te amo, cheiroza, te amo, mete bala, te amo, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo, mete bala, te amo, 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 Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Fala porra nenhuma, só quer extorpir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Fala porra nenhuma, só quer extorpir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo O golpe tá aí, cai quem quer Me chama de meu amor, que eu te chamo de vida Neto na paredão Ele que tá barulhando tudo Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Essa novia é criminosa porque nós metia a QS Ficou na psicose e botou o GPS Essa novia é criminosa porque nós metia a QS Ficou na psicose e botou o GPS Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Arruba Tiaguinho Playboy Henrique de televisões Vem pro Deton na paredão Pique de um pique Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Essa novia é criminosa porque nós metia a QS Ficou na psicose e botou o GPS Essa novia é criminosa porque nós metia a QS Ficou na psicose e botou o GPS Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Calma aí, piranha, meu mal tá calculando a roça Arruba Tiaguinho Playboy Vem pro Deton na paredão Enrique, divulga só isso Calma aí, piranha, meu mal táucha Calma aí, piranha guy Enrique Divulgações Enrique Divulgações